Na área rural de Manhuaçu, um adolescente de 15 anos foi detido e um rapaz de 27 preso. Segundo a Polícia Militar, a dupla é suspeita de um delito no córrego Arrozal. Arrozal. Córrego Arrozal. Entre os materiais levados e que foram recuperados pela Polícia Militar, estão dois botijões de gás e uma roçadeira. O sargento José Gonçalves traz outros detalhes. Dois indivíduos que postaram arma de fogo, renderam a vítima, levaram para um quarto, amarraram e subtraíram uma quantia de R$ 2.000,00 aproximadamente, além de dois botijões e uma roçadeira. Logo em seguida, esses indivíduos subtraíram uma S10 do corpo preto da vítima e evadiram do local. De pós-transformações, foi desencadeada uma operação cerco, bloqueio e interceptação e, durante o rastreamento, uma das equipes depararam com o autor, conduzindo o veículo S10 em uma estrada vicinal que liga a cidade de Reduco amanhã à sua. Foi realizado um acompanhamento visual desse veículo, sendo que o autor perdeu o controle do inferido veículo e, logo após, estacionou. Durante a abordagem, foi localizado dentro deste veículo a quantia de R$ 870,00, uma arma de fogo, os botijões de gás, além da roçadeira. Durante as diligências, o outro autor também foi localizado na cidade de Reduco.